Fala galera, só na boa aqui quem falei é o Caio E galera é o seguinte, estamos aí fazendo uma série de vídeos da raid nova de Antoros E aqui a gente vai pro autocomandante Que assim, deixa eu ver o nome certinho aqui Autocomando Antorano Então eu vou liberar o áudio lá rapidão E nós vamos fazer essa bagaça E aí E aí E aí Paz 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 Eu acho que você goste de ver o que você goste A vontade de aparecer no lugar que tem Vai morrer no próximo Eu acho que será o próximo barco Vem me ver, vem 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 me ver Quando é que foi? O que é isso? Vou usar que está tudo rosa Vou usar Agora vou usar que está na frente do mod E o que está fazendo? É um pouco mais Vamos lá Carbote Vamos lá Vamos lá Vamos lá na casa do jogo Vamos lá O Zag está perto do bordo O Zag está perto do bordo 3, 1 3, 2, 3 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Encontrar muito dano Tá Viu? Aí A porta pode sair Vocês vão continuar Vou lá que você está Aqui vai Você está Aqui vai Ok Vou bem a sala Entra lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Está fazendo um botão Está simulando espaço Pisa mais Vai 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 Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?